E aí Tem outra ali na palhada, subiu ali Tem outra ali na palhada, subiu ali Tem outra ali na palhada Tem outra ali na palhada, subiu ali na palhada Tem outra ali na palhada, subiu ali na palhada Tem outra ali na palhada, subiu ali na palhada É isso aí, valeu